Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu peço desculpas pela demora em colocar vídeo aqui, mas eu tava sem internet rápida e eu não consegui colocar vídeos, né, então o canal ficou um pouquinho jogado. Eu creio que amanhã eu já vou liberar o vídeo do vlog do aeroporto, né, que eu mostrei um pouco lá de como eu fiz, tudo. Tanto de Guarulhos quanto lá da África, eu gravei um pouquinho pra vocês. E então, esse foi o motivo que eu sumi, né, porque eu tava sem internet. Eu tava com internet poqueto, que eles chamam aqui, que é uma pequenininha wi-fi. Só que essa internet, ela tem um limite muito pouco, né, de tráfego. Então, como eu tinha que fazer os relatórios, né, pro Japão e tal, com o aplicativo, aí eu tentei não usar pra outras coisas, mas mesmo assim estourei o limite. E aí, depois que estouro o limite, fica só, acho que, um mega de velocidade. E eu não conseguia enviar nada com essa velocidade. Então, aí eu acabei não colocando vídeo. É isso, né, tô usando filtro de novo. Eu vou sempre usar filtro, porque aí não fica aparecendo as manchinhas do rosto e tal, e a cor fica bem legal. Nos próximos dias eu vou liberar o vlog do aeroporto e depois eu vou colocar outros vídeos que eu gravei da quarentena, do apartamento da quarentena, e também desse apartamento que eu tô, que é o que eu vou ficar. E aí eu vou gravar um tour daqui e tal, mostrando as coisas que eu comprei, as coisas que eu fiz. Então é isso. E então, nos vemos no próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!